Mó, Pô e Fibim Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti-potim, perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti-potim, perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Música Borboletinha tá no porão Fazendo macarrão Pro capitão Poti-potim, perna de pau Olho de vidro E nariz de tubarão Borboletinha tá no porão Fazendo macarrão Pro capitão Poti-potim, perna de pau Olho de vidro E nariz de tubarão Borboletinha tá no porão Borboletinha amarelinha Pintinhas pretas Parece uma oncinha Voando aqui No meu quintal Batendo as azaz Pra surfar no vendaval Borboletinha amarelinha Pintinhas pretas Parece uma oncinha Voando aqui No meu quintal Batendo as azaz Pra surfar no vendaval Pra surfar no vendaval Pra surfar no vendaval Pra surfar no vendaval Tchau